Chama todas as meninas, chama todas as garotas Vem menina, vem garota Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Vem menina, vem garota Vem menina, vem garota Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Com o tu ama, com dois tu fica Com o três tu se apaixona Com o quatro vai rolar a briga Com o tu ama, com dois tu fica Com o três tu se apaixona Com o quatro vai rolar a briga Chama todas as meninas, chama todas as garotas Chama todas as meninas, chama todas as garotas Chama todas as meninas, chama todas as garotas Vem menina, vem garota Vem menina, vem garota Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Vem menina, vem garota Vem menina, vem garota Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Onde você vai ficar com a minha tropa toda? Com o tu ama, com dois tu fica Com o três tu se apaixona Com o quatro vai rolar a briga Com o tu ama, com dois tu fica Com o três tu se apaixona Com o quatro vai rolar a briga Com o quatro vai rolar a briga Com o quatro vai rolar a briga